Foi o ataque mais mortífero contra tropas terrestres norte-americanas no Afeganistão. O comando da NATO confirmou a morte de 13 soldados norte-americanos em Cabul, vítimas de um atentado suicida com recurso a uma viatura armadilhada. Os talibãs reivindicaram a ação na zona ocidental da capital, referindo-o que o veículo em todo o terreno estava armadilhado com 700 kg de explosivos. Informações iniciais também deram conta da morte de três civis e um polícia. Ainda este sábado, num episódio distinto e em circunstâncias pouco claras, três militares australianos e um tradutor local foram abatidos a tiro por um homem fardado com um uniforme militar afegão na província de Uruzgan, no sul do país. De acordo com as Nações Unidas, a violência no Afeganistão estará no ponto mais alto desde o início da guerra, há 10 anos.